Vê a gameplay de uma hora do Dragon's Dogma? É, a gente pode ver. É esse aqui? Não tem o que ter essa gameplay de uma hora. Vamos ver. Aqui, uma hora. Jogamos Dragon's Dogma... Ah, tá. Esse aqui é louco. Esse jogo eu quero jogar. Vai ter sério aqui no canal. Qual foi o último competitivo que você jogou? Sei lá. Competitivos, tudo de jogo idiota. A vida já tem muita competição já pra ficar competindo num jogo. Tá. Isso aqui é CG. Cadê a gameplay? Hoje é dia 22. Dois de março que vai sair, cara? Emerging suddenly from the sea, we meet the giant Talos, who appears for the first time in this game and who you will have to figure out how to stop. We've prepared some additional gameplay footage of Talos, so, take a look. Caralho, isso vai fazer 35 quadros no Play 4, cara. O que poderia impelar a pessoa de tipo de tamanho para a motion? Eu não posso mas fear que isso vai trazer ruínas... Eu vou jogar no PC. Cara, eu não sei, mas parece que a jogabilidade é meio estranha, não é não? No primeiro jogo, a jogabilidade era boa. Você controla todos os bonecos? Não, né? Os outros bonecos se mexem sozinho, é isso? Tá bem igual ao primeiro, bem estranho é mesmo. Esses bichos com cara de leão vão matar todos. Será que vão me chamar de preconceituoso se eu matar todos? Vermind é o Reino Humanos. Tipo, tá igual ao primeiro, o primeiro foi revolucionário para ela. Aí vira para a MFF Soldiers. Para ter sua filha tomar o trono, a rei rege Dissa planeja para gerar uma falsa origem. Mas, por que os pawns servem uma falsa origem? Na outra parte, a nação de Batal trata os pawns como a raiva da malucação e, portanto, a amizade a lamb in flame para ward off Calamity com a empressa Nadinia com a empressa Nadinia em seu centro. Ambos kingdoms reconhece o dragon como uma threat. Mas, seus pensamentos para os pawns e a raiva differ. O que vai acontecer com o jogador caído entre os sentimentos e os sentimentos dos dois países? Você pode aprender mais sobre alguns dos jogos de intriga-se no nosso site oficial. Então, veja! O boneco tem um zoadaço, né? Os NPCs. Pô, o que falta para os caras começarem a dar atenção para os NPCs, né, cara? Será que falta memória? Falta processamento, cara? Eu acho que pode ser, sabia? Eu vou interpretar para você. Acho que pode faltar... Opa, Origis! Pô, maneiro, cara. Parabéns. Parabéns. O gráfico parece bonito, né? Pô, o combate do Final Fantasy não podia ser assim, cara? Menos louco. Pelo menos assim, né? É muita loucura aquele combate, cara. Pô, esses bonecos lisos são foda, né? Sem textura lisa. Olha lá! Esses bonequinhos pequenininhos são engraçados desse jogo, né? Boneco achatado, cara. Pô, é muito complicado fazer esse boneco assim, cara. Eu também não consigo entender, cara. Por que os caras não criam boneco, né? Não fazem, tipo, quatro personagens maneiros. Pô, isso não entra na minha cabeça, cara. Você vê o próprio Baldur's Gate. Todos os personagens são maneiros. Qual é escroto? O nosso. O nosso é o único escroto. O cara fica jogando defumador nos outros, cara. Fica jogando fumaça. Olha lá, defumando. O meu do Baldur's Gate ficou pica, cara. Sai fora. O boneco fica fazendo carinha igual o Charles de Romeu. Charles de Romeu. Botei o cara de marginal. O boneco fica assim. Porra. Que **** do jogo. É, tive que sair. O melhor que tá fazendo risinho de ****. Lagartense foi memorável. Lagartense... Não, porque eu botei um lagarto, né? E aí, Chief, mano. Vai ter o Chief? Cara, tipo assim. Eu acho o seguinte. Se o cara vai mostrar o jogo. Caraca, ele tem que no mínimo capturar decentemente. Porque, porra. Eu, que tenho um canal merda. Consigo capturar decentemente. A placa de captura... A placa de captura é Zcap. Do Ali. Não, aqui o que é o YouTube é o cacete, pô. Aqui, tá em 4K o vídeo, pô. Acho que o cara captura igual a cara deles. Aí tu não sabe se o jogo tá lento pra cacete. Se o jogo é feio. Tu não sabe. Não, o bule quando eles se refizerem de novo com RTX, eu jogo. Tipo assim... Parece que todos os bonecos são do mesmo tamanho nesse jogo aí, cara. Ou será que dá pra tu escolher o tamanho? Olha lá, até a mulher. A mulher é do tamanho do mago, que é do tamanho do leão. Porra, maneiríssimo o mago. Caralho, isso vai rodar muito mal no PlayStation, cara. A tifa é do tamanho do Cloud, não é mesmo? E nós temos as pessoas de cacete agora. Eu não posso lembrar o nome deles. Estranho. Estranho. Quem joga no PlayStation dificilmente liga pra isso. Não, quem joga no PlayStation dificilmente diz que liga pra isso. Ligar, liga. Esse motor gráfico aí é o do Resident, não é? Ou não? Esse jogo não vai sair no Xbox, não? Vai, pô. Eu ganhei esse nome. Eu ganhei esse nome. Nós vamos ver algumas vistas hoje, com certeza. É lindo. Olha lá. Olha lá, cara, os bonecos tudo do mesmo tamanho. Pô, isso é muito escroto, cara. Exatamente. Eu gostaria de saber também. Mas sim, eu concordo. Eu acho que o jogo parece fantástico. Eu acho que o jogo parece fantástico. O jogo parece fantástico. Cara, esse jogo deve ser muito difícil controlar esse boneco. Eu lembro que no primeiro jogo, você fazia tipo... 25 quadros, cara. Sonista sempre se gabou de gráficos. Depois que lançou o PS5, esse discurso mudou completamente. Que doideira. Doideira mesmo, Breno. Sonista sempre gostou dos gráficos, né? A história do jogo vai ser uma merda? Não, acho que a história do jogo pode ser bacana. Eu tô mais preocupado com a gameplay. Isso aqui são pessoas jogando online? É? Dá pra jogar online? Não, é aí, ó. No primeiro não tem online. Cara, vamos ver se tem uma gameplay desse jogo em 4K. Dragon's Dogma Gameplay 4K. Porque quando você joga em 4K e vê em 4K, é completamente diferente, né? 4K 60, ó. Ah, aqui tá melhor, ó. Ah não, mas esse é o Dragon's Dogma 1. Ó, mesmo ele em 4K fica melhor que o 2 e 4K 60. Vou jogar esse aqui mesmo. Ó, 4K. Tá. Horrível. Não, esse aqui tá um pouco melhor, né, ou não? Não, todos são horríveis. Aqui, ó. Ah, deve ser esse mesmo, né. Olha isso, cara. Isso tem 30 quadros, cara. Caralho, é muito bizarro esse tipo de boneco achatado do mesmo tamanho, cara Cara, eles estão jogando online sim, cara, não é possível Ele tinha um hobbit ali que era do tamanho da mulher Cara, isso é bizarro, os caras deixarem os outros capturar o jogo assim, cara Aquela bonequinha ali é menor, ó Alguém sabe se esse jogo vai ser 30 quadros? Ah, eu sei qual é esse Crimson Desert, mas essa porra não vai sair não, cara, isso é mentira Tchau 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 Tchau